De volta com o nosso Você Bonita e vamos para essa opção de Páscoa. Eu diria assim, para o ano todo, um prato gostoso, um prato que dá saciedade, que tem muitos nutrientes, uma versão low carb para a gente também poder comer o docinho depois, afinal é Páscoa, é o nosso bobó de camarão. Sugestão da nossa querida chefe, mais uma vez com a gente que cozinha muito e eu acho que vai ser a despedida, né, antes da neném chegar. Claudinha, bom de bebida. Obrigada. Falta pouco, minha amiga. Então quase. E como é que está o pequeno? Está bem, é mil por hora. Eu acredito nessa fase. Aí eu fico assim, pode ficar mais um pouquinho, a mamãe ainda não está preparada para dois para fora. Menina, que coisa, eu imagino, mas vai dar tudo certo. Sempre dá, sempre dá. Vamos lá, você vai acompanhar, então o que faz aí o segredinho do nosso bobó é couve-flor? Couve-flor, a gente está substituindo a receita original, vamos pedir uma licença poética aos baianos para eles não ficarem tristes com a gente, que é a mandioca, né? É um purê de mandioca que vem para fazer essa cremosidade. No caso, como a gente está fazendo uma opção low carb, estamos tirando essa mandioca e entrando com o purê de couve-flor. Olha que ideia, ó. Mas a gente está mantendo as características, então não tiramos o azeite de dendê, ele é primordial nessa receita, porque não é que a gente está descaracterizando ela, a gente está só fazendo uma substituição low carb. Então a gente vai tentar manter o máximo possível para alcançar o resultado esperado de um bobó. E olha que legal, né gente, porque é super saudável, a gente estava falando a respeito disso, super saudável fazer essa substituição. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então, ó, aqui, gente, eu vou fazer, em casa, por exemplo, com o tempo, eu faria na mesma panela as duas coisas, mas eu já vou explicar por que eu estou fazendo isso para adiantar, para a gente conseguir chegar no ponto certo tudo junto. Tá bom. Tá bom? Então aqui, eu vou começar dando uma salgadinha no camarão. Olha lá, peguem o segredo do camarão, que ela faz como ninguém camarão, de verdade. Você, ó, você confia em mim, né, todo dia, tendo culinária aqui, há quase 13 anos, você olha para mim, é imbatível no camarão. Aí aqui, ó, vou entrar com o azeite de dendê para a receita inteira e aqui só um pouquinho para a gente colocar, porque como o camarão teria que grelhar na mesma panela, que eu vou adiantar o processo, eu vou pôr um pouquinho de azeite de dendê para ele já ir pegando cor e sabor, porque é o que o azeite de dendê vai fazer aqui. Então, coloquei o azeite de dendê, entrei com a cebola. Olha lá, que delícia, ó. Cheirinho da Bahia. Hum, cheirinho da Bahia. Diz que tudo. Então aqui, já entramos. Isso você pode comer nessa fase, né? A pimenta, você tem comido ou não? Como, como. Não me faz mal. Não faz mal, né? Eu também era doida com pimenta. Em pequenas quantidades, né, também, não exagero. Dá para extrapolar. E aí aqui, vamos subir também, a gente vai começar a grelhar o camarão, tá? Então lembra, as nossas dicas sempre de colocar frigideira quente, camarão não pode estar extremamente gelado ou congelado. Primeira dica. E aí a gente vai pôr espaço entre eles. Por que que esse espaço é tão importante? Para circular ar quente e a gente vai selar, grelhar e não cozinhar, que é o que a gente não quer. Tá. Tá bom? Então, ó. Então vamos lá. Camarão tem que tirar um tempinho, para ele não estar muito gelado. Isso. Certo? E importante, panela tem que estar quente. Panela quente. E, é, distância entre eles. Por isso que a gente está usando outra frigideira, para conseguir fazer essa, essa, em tempo certo, né, para não amontoar os camarões na panela, que essa é a nossa dica, né? Sim. Nunca colocar tudo de uma vez na panela. Isso serve para qualquer proteína. Boa. Sempre falo isso para vocês e é o segredo, tá? Perfeito. Então aqui, olha, tá vendo que ele já está começando a ficar rosado, a gente já pode começar a virar. Então é isso, ó, gente. Vai pegando o truque. Tá vendo? Não é para solar ele aqui na panela, gente, ó. Com essa dica, ele vai rapidinho. Você vai guardar para mim, né, Zé? Hoje nós vamos passar bem, né? Ai, meu Deus, que delícia. Olha lá. E o cheirinho aqui no... Ah, meu Deus. Hein, Toninho? Cadê o cheirinho na tela? É de ficar doida, né? Ó. E olha que legal essa dica low carb, então, hein? Rapidinho, já estamos chegando lá. Aí eu vou colocar... Que quase, certo? Continuamos observando a cor dele. Aqui a gente tem que contar um tempo, tipo um minuto, dois ou não? Vai variar, eu acho que... O tamanho do seu camarão, o seu fogo, tudo, tá? O que a gente vai fazer agora? Deu uma murchada aqui na nossa cebola, vamos entrar com o tomate. Não precisa tirar nem semente, nada. Por que que eu deixo a semente aqui, gente? Eu quero essa umidade do recheio do tomate. Tá. Quando a gente, às vezes, não quer essa umidade, a gente tira pra não deixar uma massa úmida, alguma coisa que a gente não queira. Que é o contrário, é que eu quero trazer essa umidade pra receita. Então, olha aqui, gente, camarão, tá pronto. Vamos entrar com a próxima. Além de tudo, é rápido. Eu vou lá e já volto, tá? Enquanto você vai dar o ponto aqui no nosso bobó. E segura essa dica da couve-flor pra ele ficar low carb. Olha lá o camarão, que delícia. Ai, meu Deus, o cheirinho tá bom aqui. Você sabe que a gente, como a Claudinha colocou, a gente tá respeitando aí esse tempero da Bahia, né? Esse cheiro maravilhoso e sabor do dendê. Mais na sua casa. Hum, meu Deus, ela cozinha que é um negócio. Agora tem um detalhe, Claudinha. Eu. Você tava falando há pouco, quando você fez pergunta, né? Do lance do pós, gestação, do emagrecimento. Você só não pode cozinhar. Porque só comida é muito boa e você vai comer mais. Olha. Olha. Com dois. Deixa eu te falar. É uma menina, eu não sei se vai dar tempo. A comida dela é boa demais. A gente tem que comer outro prato, você concorda? Porque dá mais vontade. Ela vai fazer mais camarão. Tá demais isso. Meu Deus. Aqui tá quase no ponto, né? Quase no ponto. Então aqui a gente tá virando. Ó. Olha lá, o truque é o truque, ó. Eba! E aqui, o tomatinho, a cebola no dendê, ó, vai soltando a aguinha mesmo e já vai fazendo um caldo, né? Isso aí. E aí, ó, a gente vai colocar, deixa eu só acabar de virar, a gente já vai colocar o alho. Porque eu não coloquei o alho antes, porque eu não queria que ele amargasse, tá? Caso seque o líquido da panela e tudo mais. Isso aí é outra dica bacana. Então, ó, muito bom. Então, quase aqui. Vamos colocar o alho e entrar, ó, eu vou colocar o alhinho e guardar um pouco de alho, por quê? A gente vai fazer nosso purê e eu quero que esse purê saia saborizado do processador. Tá. Então, o que eu fiz aqui? Florete de couve-flor. Aham. Cozidinhos, vamos pro processador, água. Eu falei aqui 200 ml, mas é o quanto bastar, tá, gente? Porque, por exemplo, ela tá mais úmida, eu fiz no vapor, eu fiz cozida. Tá. Então, vai ter variação. Então, você vai ajustar conforme a sua necessidade aí. Porque, às vezes, a flor tá maior, menor, né? Exatamente. E aí, a gente vai com um pouco de água aqui e sal, tá? E aqui a gente vai bater, se precisar, mexe um pouquinho, bate de novo, até a gente conseguir um purê o mais aveludado possível. Sobe o sal. E aí, o sal. E aqui eu colocaria mais um pouquinho de água, só pra vocês verem, tá? Ele ainda tá muito pedaçudo. Eu trouxe um, já na mágica da TV. É bate, 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 até a gente chegar num purê assim, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar pros meninos que é bem textura de purê. A gente já comei flor, eu tô fantástica. Ela vira tudo, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa, acho que dá pra fazer até o pessoal que faz brincadeira de chuchu, deve dar pra fazer de couve-flor também. Então, deve dar, é, no lugar de chuchu. Ela vira qualquer coisa, vira pão, vira pizza. E aqui, ó, vamos entrar com os camarões, certo? Olha lá que lindo. E, ó, gente, dá pra usar o camarão congelado, aquele que eu já falei, o que é já limpinho, que tem só o rabo, vocês tiram o rabinho. Tá. Tá, a única coisa é que esse tempo de grelhar é só um susto. E ele precisa estar descongelado, tá? E quem quiser aí um bobó vegano, vegetariano, vai brincar com a mesma técnica com os legumes. Vai seguir a mesma técnica com o legume que quiser, tá? Então aqui, ó. Hum, delícia. Olha que coisa linda. Maravilhoso. E aí vamos pegar nosso purê. E a gente vai colocar a quantidade que é, que a gente vai usar, entendeu? Eu vou mostrar, porque assim, talvez você não precise usar tudo. Entendi. Então a gente vai... Vai sentindo. Sentindo. Eu vou lá e já volto, então. E eu vou finalizando aqui. Ah, não, não vai. Ela vai te mostrar agora? Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos ver se precisa de mais. Aí. Olha como dá textura. Não precisa, gente, de mandioca, de batata, sério. Porque o sabor também, você fala, ah, mas como foi, não tem muito sabor. Não, primeiro você saboriza o maravilhoso, só que todo o resto tem sabor. Todo o resto tem. Então aqui ele é textura, né? Ele vai trazer essa textura, exatamente. Aí eu vou colocar mais uma colherinha e a gente vai entrar com um pouco de leite de coco. Oh, meu Deus! Afinal, essa receita é baiana, né, pessoal? É isso. E ó, aqui já entramos com o leite de coco. Sensacional, Cláudia. E será que eu fico feliz que você traz pra gente assim? Você traz a receita completa e elaborada. Tem muita gente que tem e tal, mas que como tá aqui ao vivo, prefere fazer às vezes umas coisas mais simples. Ela não, ela, vocês viram? Isso aqui é cozinheira, você entendeu? Isso aqui é gastronomista, isso aqui é essa com essa com essa. Enquanto faz aquilo, olha aquilo. Aí põe mais camarão. É assim, você não tem. Porque quando a gente tá em casa, você não tem a insegurança. Você não tem a insegurança. A gente não tem que fazer a dança da panela ali, ver o que tá no ponto, o que não tá no ponto. Com certeza. Olha aqui, ó, gente. Olha isso que tolhinho. Agora, só um segundo que eu vou pôr pimenta. Carol, você vai falar quanto? Porque você que vai comer. Não, minha amiga, pode pôr pimenta. Pimenta, ó, 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 ó. Posso? Pode mais um pouquinho, pode mais um pouquinho. Tá ótimo. Olha, foi autorizado por Carol. Aí a pimenta vem pra dar aquele up ainda no Metabolismo. Daqui a pouquinho tem treino. Vou só provar. Pra queimar gordura da barriga, é maravilhoso. Pra ver se falta ajustar o sal. Nessa hora, gente, é a hora de ajustar sal, tá? Mais um pouquinho de sal. E a gente entra com o coentro. Pessoal do Eu Odeio Coentro. É hoje, gente. Tem tudo que eu gosto. Vai entrar com o quê? Salsinha, cebolinha. E vai ser feliz. E acabou nossa receita. Tá pronta. Meu Deus do céu. Eu vou só colocar aqui um coentro. Tá, eu amo coentro, você sabe, né? Então, ó, entramos com o nosso coentro com vontade. Ai, que cheirinho bom. Eu vou lá e já volto. Eu te encontro na mesa pra esse momento muito especial. Na mesa. Combinadíssimo. Aí você pode caprichar, tá? Pode deixar. E vou levar a pimentinha junto, porque vai que... Você quer mais? Olha aí. Meu Deus. Tá vendo? Em casa, use o exemplo. Sem insegurança. Vai lá, faz tudo igualzinho. Ela ensinou uma receita maravilhosa. Ai, meu Deus. Aquele momento, né? Que eu tô esperando, ó. Desde a outra semana, que eu já sabia que é assim. Vocês me conhecem. Eu sou assim. Gente, olha. Prepararam pra mim ali. Ainda na combuquinha. Bonitinho demais. Que eu acho que a apresentação é tudo. Um apetite, minha amiga. Para nós. Por favor, você está no seu momento. Faltam alguns dias pro nascimento da sua neném. Eu desejo luz, saúde, tudo maravilhoso pra sua família. Um beijo na sua mãe, que já deve estar ansiosíssima, né? Para a chegada. Segundo o netinho. E vamos lá. Hum. 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 Ninguém fala. Glaucia. Ju. Claudinha. Gostoso, né? Você é demais. Menina do céu. E tá com gostinho da Bahia, mesmo a gente mudando. Eu não me conformo. Porque assim. Não, e com a couve-flor. Ou seja, você conseguiu diminuir em caloria. Na questão até da carga, né? Do carbo, pra gente poder ter uma... E o... A couve-flor é um carbo legal. Não é que não tem. Tem. Ele só não é, assim, uma carga glicêmica alta nenhuma, esse glicêmico. Mas tem a sua função e fornece energia também, porque é carboidrato. Hum. Então, assim... Obrigada. Deixei até uma pimentinha se quiser mais. Não, tá perfeito. Essa minha amiga, dando o Instagram pra vocês, arroba da Clodi, arroba da Clodi, tudo junto nas redes sociais. Ela vai compartilhar esse momento único, que daqui a pouquinho viverá novamente. Obrigada. É isso aí. Obrigada. Lindo, linda hora, lindo momento, lindo tudo pra você, viu? Um beijo, beijo pra sua família e te espero depois, hein? Voltarei, com certeza. Com a família completa pra gente conhecer. Um beijo. Daqui a pouquinho. Boa Páscoa. Super pra vocês também. Super treino. Cadê o Vitor? Tá ali, ali ó, já, já. É um treino pra queimar gordurinha abdominal. Ah, meu Deus, show a barriguinha, né? Vamos lá? Não, só com o neném, neném não. Eu vou pegar depois esse treino. Não sai daí que eu tô esperando. Beijo, beijo. Ai, que delícia. Que delícia. Tchau.